GD é fortemente GD é pesadão É tiro pra caralho pra cima dos alemão É tiro pra caralho pra cima dos alemão GD é fortemente, GD é pesadão É tiro pra caralho pra cima dos alemão No estado do Ceará, não tem papo pra comando Igual Bipei da Baixinha, tá pera, tá baqueando Igual Bipei da Baixinha, tá pera, tá baqueando O patrão já reuniu, só eu, moleque sagaz Pra mostrar pro escuro vermelho, quem mandar no Aquiraz Joga a bomba, taca a bala, mostra que o bagulho é doido Se boiá já tá ligado, que o bonde passa o fogo O fantasma ou esquema, o Mário tá no caô Tá pera, tá protegida, um garabe jogador Problemático e o Zé, Chua ao Abatoré Na pataca defendendo, a bandeira GDE Naradubo, Chapolin, Pimentinha e G3 Sombra tá de rajadão, Seu Madruga 3 e 3 Pra troca lá do baile, bota a bala pra comer Sonic tá com batata, CL tá com GG E se for papo de guerra, o bonde tá reunido Com arsenal de pistola, coleção de maçarino Um abraço pro playboy e magão do lagamar Em breve pra Palmeira, o astronauta vai voltar Filomena é a gente, quem tá lá é o Caveira O Samsung e o Peixe, defendendo o Alameda Pra te botar no Barroso, de Granada e de AR Tá pedindo a liberdade, pro nosso irmão CL Lá no Maria Tomásia, LG é guerrilheiro Três forte pro argentino, caçador de cor vermelho Deixa ele vir de trem, quero ver botar a cara Já compramos a ponto 30, que é pra ING saltrembala Deixa ele vir de trem, quero ver botar a cara Já compramos a ponto 30, que é pra ING saltrembala Já compramos a ponto 30, que é pra ING saltrembala Quem quiser bater de frente, tem que ter disposição Porque o 745, tá andando pesadão GDE é fortemente, GDE é pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão GDE é fortemente, GDE é pesadão É tiro pra caralho, pra cima dos alemão Pra gente ter erro nenhum, o vermelho tá peidando Marca atividade, GDE, GDE, GDE tá baqueando Marca atividade, GDE tá baqueando Marca atividade, GDE tá baqueando